Estão abertas as inscrições para o curso sobre o sistema de condicionalidades do programa Bolsa Família. Podem participar gestores e técnicos do Bolsa Família e do Cadastro Único e representantes do controle social que usam o sistema do programa. O curso é gratuito e feito à distância. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto no portal de educação à distância do Ministério do Desenvolvimento Social. O endereço é www.mds.gov.br.ead